E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô mais ou menos, tá ligado? Eu tô de boa, só que eu tô mais ou menos. Eu falei pra vocês aí em um vídeo anterior, mano, que o Eduardo, que mora aqui com a gente, ele se acidentou de moto e ele tá se recuperando, tá ligado? Eu já tive notícias dele, eu ainda não pude visitar ele no hospital, mas parece que ele tá bem, tá ligado? Ele quebrou um braço, só que o mais importante é que ele tá com vida. Logo, logo, se Deus quiser, o Eduardão tá aqui com nós de novo gravando, então vamos desejar força pro Eduardo. E rapaziada, cês viram aí que no vídeo anterior a gente recebeu uma visita aqui em casa, que é a Alanis. A Alanis chegou aqui pra passar uns dias com a gente, tá ligado? Aqui na casa. E hoje, além da Alanis, tá ligado? Tem mais gente chegando aqui em Londrina, que é o Motoka Cachorro, Dudacel e o Eder Graudo. Puxou, curtou e raspou. E eu vou sair daqui de casa agora pra encontrar com eles, porque eles não conhecem nada aqui em Londrina. Eu falei, ô mano, se não for na minha casa, eu vou ficar triste. Os caras falaram, não, mano, não é tá indo, só que fala onde que é, tá ligado? Então eu pensei aqui comigo, falei, é melhor eu pegar e ir lá e buscar eles, tá ligado? Pra eles conhecerem a casa e também pra não ver se o Eder, mano, manja mesmo no grau igual ele fala. Porque falar pra você nos vídeos, tá ligado? Nas fotos que o cara posta, o cara domina demais. Demais mesmo. E eu quero ver, Eder, se é tudo isso aí mesmo, hein? O tempo aqui em Londrina tá parecendo um apocalipse zumbi. Olha a situação desse tempo, mano. O negócio tá feio. Meu cachorro está ali, marcando o território. Né, Jack? Vamos comer? Tô brincando, filho. Você é doido. E aí, Alanis, o que você tá achando de Londrina? Me diz. Ah, tá muito bom, né? Tá friozinho, tá gostoso aqui. Tá um tempo maravilhoso em Londrina, né? Tá um tempo ótimo, né, Karen? Fala. Eu não gosto de frio, não. Tá todo mundo... Prefiro calorzão. Daí dá pra usar um shortinho, né? É, é verdade. Então, da última vez, a gente fez uns par de desafios na piscina, os negócios e tal. Só que dessa vez, cara, a Alanis veio pra cá. Eu não sei não, hein, Alanis? Tá achando que... Trouxe meus biquinis novos, assim. Não, a Alanis, cara, ela falou pra mim, Mike, eu tô levando 999 biquinis. Eu vi! Várias histórias receberam biquinis. Ela falou assim, eu tô levando todos os biquinis que eu tenho, que eu comprei, mas se tem uma coisa que eu tô levando, é biquini. É biquini. Só que, mano, tá muito frio. Agora o desafio vai ser pular na piscina, né? Porque é impossível. Sabe o que é o problema? O problema é se colocar nós lá na piscina, ó, e depois ficar todo mundo gripado, né? Aí ferrou. É congelante, deve tá congelante. Será que tá gelado? Eu acho que deve tá. Passa a mão ali pra ver. Empurra, Karen. Ai, que foda. Fiz, tá trincando, não tá gelado, não. Ó, Jack, Jack, Jack já ficou. Ó, Jack, ele... O Jack já pegou o cardaço. Ô, Jack. Ô, Jack. Você sossega, cachorrinho. Jack, sossega, irmão. Você quer passear? Se você quiser passear, eu te levo. Mas você para de ser ruim, você tá muito brabo ultimamente. Ele sendo um cachorro louco, não dá pra pular? Ah, só se você for o Mike louco da cabeça, daí pula, né? Será? Eu não arrisco nem a pau. Eu também não. Sabe por quê? Uma vez, cara, eu fui fazer um vídeo bebendo refrigerante debaixo da piscina. Fiquei doente. Vocês não fazem, deu umas duas semanas. Acabou com as minhas duas semanas o negócio. Como o tempo tá muito frio e eu acho que vai chover, eu vou sair daqui de casa agora já pra encontrar com a rapaziada. Porque eles acabaram de chegar e eles estão lá na oficina do Marcelo. Então eu vou lá pra encontrar com eles. E também dar um salve no Marcelo, né? Porque foi um tempinho já que a gente não vai lá. Vamos de S1000zona, tá ligado? Porque a XJ tá em repouso. Não tá abandonada a XJ6, mas tá em repouso. Então vamos pegar essa belezita aqui, ó. Pra nós ir lá com ela. Tem uma galera que tá me perguntando aí o que aconteceu com a minha mão. Porque vocês estão vendo que tá com pomada na minha mão. Eu acabei queimando a mão no escape da moto, mano. Eu tava vendo como que funcionava o escape da S1000 pra deixar ela solcando. E acabei queimando, minha mão, no escape ali, mano. Você é doido. Bom, vamos fazer o seguinte. Ficar nessa moto aqui e vamos lá. Então é isso. Vamos encontrar com a rapaziada logo ali, né? Aquele jeito. Porra, toca brava, hein, tio? Motor pra chegar rápido tem, né? Só tem que tomar cuidado. É, louca é cachoeira. Só por Deus, S1000 do funk. Esticado o bagulho e voa. Voa. Aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar até na oficina do Marcelo, então. Contra lá com o Motoka, com o Hedrick, com o Duda. Não sei se tem mais gente com eles. Talvez não prestei muita atenção certinho. Quase nem entrei no Insta hoje e tal. Pra ficar olhando muitas coisas. E é daquele jeito, vamos que vamos. E aí, Marcelo? E aí, gato? Curtiu a nave nova? Nossa, eu não tinha visto ainda, né, moleque? Essa bicha é braba, hein, mano? Braba e tá bonita, hein, velho? Gostou? Parabéns pela Motoka. Bagulho louco, hein? Ô, cadê os loucos lá de Sampa? Já saiu tudo louco pra entregar a Motoka lá que eles rifaram lá. A da Rifa? A da Rifa, é. Ai, caramba. A Motora era zero, moleque. A Tiger, né? Essa é a moto boa, mano. Já que eu demorei um pouco pra vir, e nisso aí eles acabam saindo, tá ligado? O Hedrick tinha feito uma rifa no canal dele de uma Tiger, e parece que o ganhador foi daqui de Londrina. Eles foram lá entregar. Pera, é eles daqui ou vão voltar pra casa? É, eles vão voltar pra cá. É. Vão voltar pra cá. Eu acho que eles vão lá em casa, então. É bem provável. É bem provável. Vou falar com eles aqui. Eles comentaram que tinha alguma coisa de ir na sua casa, assim, depois. É, então. Eu vou ver com eles aqui. Manda mensagem, gente. Se pá, já chegaram lá, já. E aí, nego? Muito trampo? Graças a Deus. É. Muito trampo, moleque. Graças a Deus, né? Muito trampo. Não pode reclamar, mano. Não pode reclamar mais. Não pode, não. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou dar um tempinho aqui. Vamos ver se eles já vão vir aqui, tá ligado? Ou se chega alguma mensagem de um deles aqui falando que tá indo lá pra casa. E eu vou lá e encontro com eles lá em casa, tá ligado? Porque eu acabei me atrasando e o Eder tinha que entregar essa moto pro Pia, tá ligado? O Pia ganhou na Riffa, mano. Parabéns aí, você que ganhou. Ganhou uma Tiger, fi. Não é qualquer um que tem uma Tiger hoje em dia, não, hein, mano. Agradece a Deus por ter ganhado. Cheguei aqui e consegui encontrar os caras. E aí, motoca? E aí, fio? Cansou de lá aqui ou não? Cansa nada. Isso aqui, ó. Vivi muito, fi. Tigerzona? Vinhamos de Tigerzona e vou voltar na garupa. Próxima vez que eu vim aqui, eu quero vim com o meu foguetão, tá? Vai ser o quê? Ah, não sei ainda não. Não pode dar spoiler? Não, não pode. Sem spoiler por enquanto? Não, eu também não escolhi ainda. Ainda vou ver. Ainda vamos estar vendo. Eu acho que você tem que pegar uma XJ. Eu acho que uma bichona dessa alta, assim, ó. Sério? A alta. O que vocês acham, hein, rapaziada? Aqui, ó. A Tigerzona, ó. Essa daqui, mano. Essa aqui que o Eder fez a rifa. Mas eu ainda só tinha XJ6. Eu achei que tinha que pegar uma XJ6. XJ6. XJ6 de linha. Comprou uma em 2015, ficou a minha. Só corta, você pode cortar. Mas nós temos uma parceria ali, uma concessionária. Olha o que aconteceu ali. Sabe, olha o que aconteceu. Encontra o erro. O quê? Pra quê? Mas pra quê placa? Olha a placa dele. Cadê a minha placa dele? Cadê a minha placa, rapaziada? Perdi no meio do caminho. Que placa boa, hein? Essa placa é boa, que não toma multa. E aí, moço? Não, você tá dando assim, sem zoeira, só em São Paulo? Eu descobri aqui agora. Eu perdi no meio do caminho, chegando aqui. Cara, é bom, hein? Não, é o mestre de fazer as cagadas. Não, você mostrou isso aqui? Não, mostra direito, mano. O que é? Tá preso? Olha os parafusinhos aqui ainda. Fala a sua placa. Oi? Acho que acharam a sua placa. É o azul? Fala a sua placa. Aí. Essa mesmo. Essa mesmo. Olha aí, mano. Que sorte, tá vendo? Foldadinho que achou a sua placa. Brigadão mesmo, hein, mano. É, não é, velho? Deus abençoe, tamo junto. E aí, Eder? Mano, assim, esse é o jeito de andar com a moto. Você curte assim, né? Mãe, molecão ganhou a Tiger mesmo. Cadê ele? Cadê o ganhador? Cadê o ganhador? Cadê ele? Cadê o ganhador? Cadê o ganhador? Tá no comando da churrasqueira. O cara comprou um número só e ganhou, mano. Comprou um número da rifa do Eder e ganhou a Tiger. Parabéns, irmão. Agora você tem namorada, né? Tem. Agora você tem namorada, né? Cadê a sua namorada? Tá trampando. Ah, tá. Porque senão eu ia mandar ela ficar de olho. Porque senão, filho, ia chover. Vou dar um rastreador no nome dela e ela ficar olhando para o celular onde vai a moto, filho. Qualquer hora eu vou pegar a moto e vou tocar lá para São Paulo. Porque faz tempo, já que eu e o Renato foi para lá, né? Deu um rolê, não entrou um boi esse louco aqui, ó. O cara empina pra caramba, tá ligado? Só que esses tempos atrás deu um boi, né, o Eder? O Eder machucou a mão, tá ligado? Num tombinho nada a ver, mano. O cara fechou ele, pulou na frente, virou um mortal. Você vai soltar se ele me dá um grauzinho? Você domina ela? Não, não. Não, 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 mas vai que... Ah, o certo é você dar uma puxada com a Tigerzona ali mesmo para nós ver. Hoje eu tenho que colocar o suporte para os caseiros da porra, mano. Porque ali você domina, pai. Não, eu consigo, não. Eu perdi uma já, aqui, ó. Tava aqui, ó. Nunca mais foi vista. Tava no filme, uma cu. Perdeu. Puxou, cortou e raspou. Tá regando a um grau. Tô ruim, mano. Eu vou levar, ó, ó, ele vai por mim, ele vai por mim, ele vai por mim, ó. Vai por mim aqui que eu não tô podendo. Tô, ó. Pergou mesmo, né? Vai, ó. Zou a mão, mano. Zou. Tá zoada? Tava treinando um grauzinho e já começou a doer tudo. Não, doendo tudo. Até vindo aqui na viagem sofrendo, 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 mas veio, hein, mano. Agora vai de garupa. Agora eu sou co-piloto, sou co-piloto, sou co-piloto. Ficou co-piloto. Você que manda? Manda também. Manda mesmo? Aham. Da Tigerzona? Chama lá, Lincoln Detona. Dá uma puxada lá pra nós ver, vamos ver. Vamos lá fora. Vamos ali comigo, Duda. Pra você ver o grau do cara. Esse cara aqui, ó, é o cara, mano. Porque esse cara aqui me manda microfone, rapaziada. Vai GoPro faz tempo, os motovlogs que vocês assistem aí, ó. Vocês têm que agradecer esse cara aqui, ó. Inclusive, ó, o microfone que tá no meu capacete ali é o seu, tio. Aí, o mano vai puxar aqui o foguetão da NASA. Será? Ah, vamos ver se ele domina mesmo, hein? Como que você chama? Lincoln. Lincoln? Aí, Lincoln. Vamos ver, então. Aí, rapaziada. Meu, Gil. Vamos ver se o mano domina mesmo no grau. Não deve dominar. Esses caras aqui é tudo louco. Quem é o filmador? Esses caras aqui é tudo doido. Hã? Quem é o filmador? Motor que é cachorro, mata o filmador. Olha lá. Eita, porra! Olha lá. O louco! Capô! Rapaz, que pegou o furico da moto ali, o furico da moto raspa. O louco, bicho. Não começa a tocar, não. O maluco é brabo, brabo. Satisfação, hein? Satisfação toda minha, meu querido. Rascou tudo ali atrás. Aí, agora é só pegar as moralzinhas pra mandar daquele jeito. Vamos ver se pega a manha lá. A manha é tentar lá. O Lincoln vai ensinar a desligar o ABS lá. Vai, com calma, filho. Vai. Não, a gente vai tentar, ué. Já empina? Já. Já? Então tá mais de boa, né? É. Eu ia pegar um jeitinho. Minha mãe... Pra cima, né? Você acha que aprende que o cara é bom? Falei que o cara é bom? Mas respeito, mas respeito. Dominou. Então, eu queria ver o C, mano. Você é o cara do puxou, cortou, raspou, tá ligado? Aquele baú ali é a pior coisa que ele vai empinar com moto é com baú. Queria ver você puxar, cortar e raspar, Ed. Não, não... Fui enganado. Tô de molho. Fui enganado. Tô de molho, tô de molho por uns dias. Quanto te volta o grau? Daqui a uns meses. Ó, é. Daqui a uns meses. Se falar a data, eu tô lá em São Paulo, lá só pra não é ver o grau. Não vai, não vai. Pra São Paulo, você não vai. Você duvida? Você vai ver o C, mano? Ô, louco. Hã? Assim vive você aí. É, melhor coisa, né? Que daí não chega 5 mil de multa, pelo menos. Sim, não toma multa, não passa raiva. Pode andar sempre na velocidade que quiser. É. Queria quando vai colar pra lá com essa bicha. Tô pensando que dá pra fazer pra aqui essa moto, tá ligado? Só que foda com essa moto aí, nego, rouba muito, né? Que eu fiquei sabendo, né? Mas aí, mandou bem, moleque. Valeu, mano. É nóis. Satisfação, não tô aparecendo o seu vídeo, da hora. Só te acompanho pela internet. Manda um salve lá, tem canal também? Tenho. Tá ali com o Detona no Instagram e no canal. Ah, pode que eu acho que eu já vi já, hein, mano. Valeu. Já vi já, hein. É nóis. Fala lá também, rapaziada. Dá um salve. Salvado. Cheguei em casa, olha aí. Tá bolando o que aí? Nargis? Não, essa aqui não. Essência da SBP? Essa aqui, ó. Tá doido, hein, cara? Você tá maluco? Olha aí, ó. Essência da Zomo, que tá fechando com nóis com força. Falando nisso, ó. Tem até um kitzinho aqui, ó. Que as zonas não mandou, tá ligado? Tem várias coisinhas aqui pra gente, ó. Esse bonezinho aqui. Patum. Esse aqui é uma camiseta. Tem mais uma, uma, uma. Vamos virar, cara. Virar com a gente. Uma vez. Nossa, que vim. Tchan, tchan, tchan. Topzera, moleque. Topzera mesmo. Bom, rapaziada. O rolezão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não sei se vocês estão gostando desse formato que eu tô trazendo no vídeo aí, tá ligado? Tentando juntar tudo as coisinhas que eu tô fazendo num vídeo só. E falando nisso, eu tô devendo de falar daquela loira, né? Que eu conheci no vídeo vestido de mendigo. Então, ficou, né, da gente sair e tal, final de semana. Só que, gente, quem acompanha o canal viu que eu falei com ela no telefone e eu acabei dando um blefe, tá ligado? Eu acabei falando coisa que não devia. E aí eu chamei ela pra sair final de semana e ela, mano, acabou, tá ligado, me enrolando. Vamos tentando, tá ligado? Ela ainda não me ignorou, ainda não fui bloqueado da rede social dela. Então, eu acho que eu tenho uma esperança ainda, né? Esperança é a última que morre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Comenta aí abaixo o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. De tudo que tá rolando na minha vida, dos quadros aqui do canal. Tudo num vídeo só, tá ligado? Porque eu acho que talvez vocês possam gostar, né? Porque daí vocês ficam sabendo de tudo em todo vídeo. E aí todo vídeo pra vocês, independente de qual vídeo que vocês estão acompanhando mais aí, vocês vão ficar sabendo. Não sei se dá certo, tá ligado? Vamos ver. Vocês comentem aí o que vocês acham. Eu tô vendo aqui se eu faço um rolê com os caras, tá ligado? O Motoc, o Weather, o Lincoln Deton, aqui em Londrina de moto. Vamos ver se vai dar certo, tá ligado? Vocês viram que a S1000 eu já perdi a placa hoje, né? Eu recuperei a placa, mas vai ter que parafusar lá e fazer algumas coisas. Só que ainda temos a XJ, né? Pra causar junto com a rapaziada. Ou a Today que dá tiro. Vamos ver aí o que que nós faz. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e... Ui!